Mais um trabalho finalizado na Speed Pinturas Um pigmento bem alto, ele é tipo uns blocos Um efeito muito legal No laranja fluorescente Que dá um destaque muito bonito Um efeito aqui Nas fritas Berço traseiro Tá vendo o efeito legal que dá Na peça Fica meio avioletada Muito bonito Bercinho traseiro Mais um serviço finalizado na Speed Pinturas Um abraço